Todo mundo grandão, vou virar super-herói Eu não ouvia Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco Se eu cair no chão, levanta o cabelo de novo É que me transformada, solta o mundo um cantal Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero ficar louco Se eu cair no chão, levanta o cabelo de novo Se eu cair no chão